Me Afastei da Minha Casa Até a casa que era feliz eu também tirei Para dar a outra que era somente uma falsa ilusão A outra mulher logo depois me abandonou Porque eu não pude dar a ela a vida que queria Hoje arrependido e com vergonha da minha esposa Vivo vagando como um vagabundo noite e dia Esta é a vida de quem despreza seu lar sagrado Para ser amante de um coração enganador Vai ficar sabendo que a felicidade é por pouco tempo Pelos beijos falsos que acreditou Vai se transformar em uma grande dor